O Papa Francisco reafirmou nesta segunda-feira seu respeito e admiração pelo povo da China. Abro aspas, as relações com a China são muito respeitosas. Pessoalmente, tenho uma grande admiração pelo povo chinês. Os canais são muito abertos. Para nomeação dos bispos, há uma comissão que vem trabalhando há algum tempo com o governo chinês e com o Vaticano. E depois, há muitos, ou melhor, alguns padres católicos ou intelectuais católicos que são frequentemente convidados a dar cursos em universidades chinesas. Fecho aspas, afirmou o pontífice. Olha, eu acho que não preciso nem ser sede vacantista para saber que esse papo é muito equivocado. Vou ser bem mais simples que o Paulo Cocos, o grande, brilhante e erudito comentário do Paulo Cocos. A principal base do cristianismo, como todo mundo sabe, é o amor. O amor na mais ampla acepção da palavra. O amor ao pai, ao irmão, a ação amorosa que você faz pelo outro, a percepção da realidade para que você possa exercer o bem como trabalho de sentido de vida. E o sentido de vida para um cristão é a misericórdia, é a compaixão, é o amor, é a ação amorosa que você faz pelo outro. E a base do amor é o quê? Liberdade. Liberdade. Se você escraviza o outro, se você tem um poder soberano e tirânico sobre o outro, você não o ama. Você o usa como um objeto. Então, quando o Papa tenta, de alguma forma, fazer algum tipo de conluio, aproximação política e relativização da ditadura, da tirania exercida pela China, ele está sendo anti-cristão. Não precisa nem ser anti-católico. Ele está sendo, essencialmente, anti-amor cristão, anti-catolicismo. E o Papa tem feito isso sistematicamente. O Papa que tem, sofre de uma ideopatia pungente, uma falta de percepção da realidade, se aproxima de ditadores, relativiza, inclusive, aqui no Brasil, o impeachment da Dilma, se mete em assuntos em que não entende, dizendo que o impeachment da Dilma foi indevido, que não foi encontrado nada contra ela, que não houve corrupção, que Lula foi condenado sem provas. Ou seja, isso a gente pode até fazer uma separação. Não, 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 não. Mas a infalibilidade do Papa é na questão da doutrina. Eu acho isso meio balela, porque uma autoridade religiosa tem por obrigação, sim, ser informada sobre a realidade humana, sobre a realidade política humana, até porque, senão, o Papa não se meteria, não se miscuiria nesses assuntos, a realidade palpável. Você tem uma pessoa sendo torturada, uma mulher sendo estuprada na sua frente, você vai fazer o quê? Você vai rezar? Você vai ficar só no além? O além é aqui mesmo. A transcendência divina é na imanência, é na possibilidade de confronto, de conflito, de amizade, de amor, de compaixão, de misericórdia com o próximo. E isso envolve exatamente a crítica que deve ser feita de maneira acerba, incisiva e agressiva a tiranos, a ditaduras como a chinesa, que massacra a sua população, que extermina a sua população, que promove perseguição política e religiosa aos seus crentes, que faz campo de concentração com os iugures, com os muçulmanos, contra católicos, contra toda sorte de crença que não seja a crença no Estado-mãe, no Estado-madrasta, que é o Estado, que atomiza o cidadão, que proíbe, como disse o Cox também, a propriedade privada, que é o elemento basilar da civilização e da democracia e da compaixão. Então, se você tem... O primeiro princípio da propriedade privada é o quê? O seu corpo. Depois vem a sua mente. Você é absolutamente responsável e dono do seu corpo e da sua consciência, de uma obra literária, de uma propriedade agrícola, de uma fazenda, de um livro, de qualquer coisa que você faz. E essa propriedade privada é a base da troca humana, do escambo humano. Você dá alguma coisa, você dá alimento para as pessoas, alimento espiritual, intelectual ou alimento efetivo, no caso de uma propriedade privada, de uma propriedade agrícola, E tudo isso é suprimido, é proibido pela ditadura chinesa. Então, a aproximação, a diplomacia, em nome de uma complacência a uma ditadura, é um pecado absolutamente mortal. Ele está justificando subliminarmente o massacre dos cidadãos feitos pela própria ditadura chinesa, que desde Mao Tse Tung matou, desde então, 20 milhões de pessoas. Entendeu? É uma coisa abominável, você não negocia com Satanás. E Satanás está exatamente inserido no contexto de qualquer ditadura, de qualquer ditadura corrupta, de qualquer ditadura insana, das quais o Papa tem se aproximado, inclusive com o lulupetismo aqui no Brasil. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.